O atacante do tricolor está pronto para marcar o dele com a camisa do São Paulo 2023-2024, Caleri 9, torcedor Adidas masculina. Perfeita para você mostrar todo o seu apoio, essa camisa São Paulo masculina apresenta gola vir listras laterais nas mangas, barra no feito e escudo bordado no centro. O composto tecnológico aeroreade afasta o suor da pele, te mantém seco e amplia a sensação de frescor enquanto você joga ou vê a bola rolar. Valor da camisa pode variar entre 379,99 a 399,99.